Música Salve Brejeiros! O Brejada cobriu o lançamento da cerveja colaborativa entre a brasileira Baud Brown e a americana Stone, a Cacau IPA. O proprietário da Baud Brown, Samuel Cavalcante, falou sobre sua criação, possibilidades de exportação, a importância de parcerias entre cervejarias artesanais e uma futura produção de cervejas em lata. Vamos conferir! Hoje a gente está fazendo o lançamento de uma cerveja muito especial, comemorativa da Baud Brown, que é um marco na indústria artesanal brasileira. A Baud Brown de Curitiba é reconhecida talvez como a melhor cervejaria atualmente no Brasil, principalmente pela sua ousadia, pela sua identidade. E o Samuel, o Rafa e o Paulinho são os caras da cervejaria. Eu acabei de voltar semana passada dos Estados Unidos. O Brasil está na ponta da mesa na economia. A cerveja nacional, a nossa cerveja nacional foi matéria de capa de uma revista chamada Draft Beer, que está aqui com o Paulo. O filme da Baud Brown com o Greg Koch também está rodando nos Estados Unidos. Uma matéria muito bacana. E a cerveja ficou simplesmente maravilhosa. Então, vamos passar aqui para quem conhece, que é o Samuel. Bem, pessoal, acho que todos que estão aqui conhecem, o que ele já falou da Baud Brown, primeiramente estamos muito felizes de estar aqui com vocês. É difícil, às vezes, a gente sair lá de Curitiba, apesar de ser tão perto. A gente fica muito dentro da cervejaria e a gente brinca dizer que a gente está tentando ir estudar e fazer cerveja. Então, o bar, o ponto final, o transporte, a distribuidora, a logística, tem as empresas que fazem isso, que não são a gente e a gente fica lá dentro. Então, às vezes, a gente não está sempre aqui. Mas eu gostaria de saber se alguém, antes de eu falar um pouquinho da Cacauipa, se alguém tem alguma pergunta específica sobre a Cacauipa, que eu já tento responder. E antes de passar essa... para alguém que queria saber alguma coisa, eu gostaria de apresentar. O Rafael Davi é o nosso cervejeiro, hoje atual da Baud Brown. Nós temos o Aloys Pets, que também ficou lá trabalhando, que também trabalha com gente na produção, cervejeiro. O Paulo, que é meu irmão, que também é um outro revolucionário, como o Rafael, e que viaja bastante, né, está sempre viajando, né, final de semana em cada lugar aí, vai estar sempre buscando informações. E a nossa equipe, basicamente, é feita por mim, pelo Rafael, pelo Paulo e hoje pelo Aloys. Então, tudo o que a gente procura fazer está antenado ao conhecimento. Então, a gente realmente estuda, a gente procura ver a literatura e acompanha o que está acontecendo no mundo. A gente pensou, puxa, o Greg Koch, o dono da Stonebrook, ele conhece tudo sobre a IPA. Então, o que fazer uma IPA com esse cara? O que a gente pode fazer para poder surpreender, não só ele, mas como no Brasil, como no mundo inteiro? E a gente pensou muito. E a resposta veio estudando como ele faz as IPAs dele. Então, a gente pensou, pensa um pouquinho, a IPA é um estilo de origem inglesa. E o que ele fez para revolucionar o mundo, fazendo os IPAs bem da Inglaterra? Então, ele adicionou um lucro de origem americana, com características americanas e algumas leveduras específicas, que trouxe esse cítrico e essa revolução todas dos núcleos. E a gente pegou e disse, poxa, realmente a resposta está em algum insumo. E o que o Brasil teria para oferecer a altura dos núcleos americanos, já que a gente não tem os núcleos aqui? E a gente fazendo um estudo, pensamos no café. Poxa, vamos fazer uma coffee IPA. No momento que a gente estava estudando a coffee IPA, o Greg mandou uma mensagem, dizendo, ó, estou fazendo uma cerveja colaborativa em Chicago, com alguns homebrews e uma cervejaria de Chicago, que vai ser lançado agora esse mês, que foi lançado, uma coffee IPA. E a gente passou, poxa vida, então café não tem mais jeito, o cara já está trabalhando café lá. E aí estudando, não podemos usar mais uma planta cítrica ou uma fruta. A gente tem que achar algum ingrediente que tenha uma característica, uma independência do cítrico. Não mexa com o cítrico dos núcleos americanos. E aí realmente veio a resposta, que era o cacau. E aí veio o grande desafio. Porque realmente trabalhar com o cacau não é fácil, porque a gente está trabalhando com uma substância que tem gordura, em minutos tem gordura. E a cerveja cítrica, uma IPA é cítrica. Então, como conseguir inserir o aroma de um cacau em uma cerveja que tem um perfil cítrico, que é a característica da IPA? E aí veio os estudos, pesquisas, pergunta o pessoal da Craft Food, que nos ajudou também. O pessoal da Bélgica, que também nos ajudou sobre o cacau. E um laboratório que fica em Minas Gerais, que é de origem francesa, se não me engano, Jerome, que foi finalmente para resolver esse problema de trabalhar o cacau. O cacau é de origem lá da região de Ilhéus, na Bahia. Então a gente compra o cacau em Nibes e faz a extração, adiciona o cacau na fervura e depois faz a extração dele natural para ser adicionado depois à maturação. Então, queria vir aqui para ver se alguém tem alguma pergunta sobre o cacau IPA, que a gente possa responder. O mesmo cacau que foi usado na fervura que o Greg colocou, que todo mundo viu ele lá colocando, é o mesmo, é o Nibes. O que é Nibes? O Nibes é a semente torrada com a diminuição da gordura e essa tosta dá uma característica do cacau. E depois a gente utiliza esse mesmo que a gente usou na fervura, utiliza para fazer a extração dos aromas dele. Aroma e sabor do cacau. Uma extração alcoólica para não puxar as gorduras que o álcool é polar e a gordura é apolar. Então, a gente faz uma extração que não traz a gordura e adiciona essa extração na maturação. A gente tem uma afinidade muito grande com o cervejeiro artesanal porque a nossa origem é artesanal, é fazer em casa. A gente brinca de dizer lá em Curitiba que não importa o tamanho da panela a cervejeira, e se no coração do cervejeiro. Então, se realmente o coração dele é grande e ele pode produzir um pouco mais, aí continua sendo um cervejeiro até essa vez, a chamada Relato. É engraçada a história desse cara. Ele me procurou pelo Benilux, uma câmara de comércio entre Bélgica, Luxemburgo. E ele está lá em Indéus, ele era investidor da Bolsa. E investia com muito dinheiro, muitos investimentos. E arrumou uma namorada lá de Indéus e largou todos os investimentos e foi trabalhar com cacau. E hoje está tentando, é uma empresa pequena, está tentando exportar cacau para o mundo inteiro. E eu falei para ele que tinha um projeto de usar cacau nas cervejas, ele ficou muito encantado. Eu vou fazer tudo para poder lhe ajudar. E eu falei que tinha uma cervejaria aval em Minas Gerais que usa cacau também na receita. Ele ficou interessado nesse projeto. Apresentamos o projeto para o Greg Copp da Califórnia, da Estônia. O Greg se interessou em conhecer o cacau. E aí começou a criar um projeto de colocar cacau nas cervejas. E esse cara da Relato, chamado Lucas, começou a nos fornecer todas as amostras para testes. E no dia da produção, até aconteceu um fato curioso, né? No dia da produção eu recebi uma caixa com vários tipos de cacau e chocolates com alguns doces dentro. Doce de laranja e tal. Porque a gente tem um projeto de lançar um chocolate da Perigosa, uma IPA. E agora a cliente vai ser cacau, né? E no começo eu fazia a barra de chocolate com um doce de lupro, um pítor, né? Cacau 70% e tal. E ele mandou algumas amostras para a gente acompanhar isso. Só que daí no dia do evento do Bielmante, essas amostras sumiram. E as amostras de teste, né? Não sei se tem alguém aqui. A gente ficou sem as amostras. Mas o cara da Relato, o Lucas, quem que dizia para interesse, cervejaria, para interesse. Eu tenho um portato do Bielmante, um cara muito bacana. E o Greg se interessou em visitar a Relato, visitar essa fazenda de cacau. Lá tem Harrison Ford, tem fazenda lá e tal. E muita gente produz cacau, né? Eu estive agora em Londres, onde houve interesse, e já era notório, já houve uma conversa inicialmente, até com Gilberto e com o fundador e dono da Brildora, e ter a nossa cerveja tanto nos bares deles da Europa, do Rio Unido, como ter no bar dele que ele vai abrir aí nos próximos meses aqui em São Paulo, né? Eu até perguntei, falei, mas está confirmado para esse ano, eles estão todos muito ansiosos, e estão confirmados para esse ano, sim, pelo que eles me informaram. Então, há um grande interesse para a gente exportar, mas a gente está estudando a questão da burocracia legal do processo. O projeto está acontecendo, ele tem um planejamento de cervejas colaborativas dos Estados Unidos. A previsão é no final desse ano ou ano que vem, ele está verificando, para a gente produzir a cacau IPA dentro da Estônia, para distribuir nos Estados Unidos, ela fresca, usando cacau de lente. Estamos trabalhando nisso daí. Não podemos garantir, porque depende de várias variáveis para poder se completizar, mas acredito que vale. E também, não sei quem esteve lá no Bia Ranch, no Bia Train, lá na Código de Praia, eu vi o Alan Cunha, que é o nosso sommelier, que trabalha com a gente na parte de gastronomia. Ele recebeu um convite, o Alan fez uma vaca atolada, acho que todo mundo conhece aqui a vaca atolada, né? O aipim com macaxeira, a macaxeira com postela. E ele ficou muito encantado, nunca tinha comido a vaca atolada e convidou o Alan para fazer um curso e trabalhar com eles lá, fazer um tempo lá na Estônia e acredito que agora em maio o Alan Cunha vai estar indo para lá. Então, assim, eles são bem receptivos e assim o projeto a gente produzir a cerveja lá nos Estados Unidos. Em Curitiba tem uma unidade de invasão em latim, assim, coletiva, onde a gente vai ter um galpão, essa marca vai estar lá, e as empresas vão invasar, a Wey, a Rodebrau, a Gaudi, a Curitiba, a Morada, e outros de Santa Catarina e São Paulo, para que a gente possa ter uma perigosa na latim de 250 ml, né? Ou a Cagauíco também. Não é fácil, mas estamos lutando para isso. Então, aqui, para o cervejarias, elas vão sugerindo para construir esse tipo de coisa. Você acha que esse é o caminho da... Esse é o caminho. Veja bem, eu sou uma pessoa da academia, então, realmente, frequento os bares porque eu realmente gosto também de cerveja. Mas eu estou mais envolvido com a academia. Então, eu percebi que no Brasil existia uma... um problema de... talvez até de relacionamento entre as micro-cevejarias. Não tem outro caminho. O caminho é compartilhar, é trabalhar junto. Esse negócio de dizer a receita é só minha, a receita é só dele, eu não vou fazer com aquele cara, tem que compartilhar, tem que se unir. Só vai haver uma revolução. E diz que, diga de passagem, que revolução, o termo lembra muito a Revolução Charissa, a Revolução Lá de Cuba. Não tem nada a ver com a Revolução Armada. É a Revolução Armada de a gente sair dessa mesmice que está ali realmente vivendo o Brasil. E as cervejarias não tem como se desenvolver se não estiver junto. E nos Estados Unidos, o crescimento das cervejarias artesanais, que realmente começou a ocorrer nos últimos 10 anos atrás, começou a começar a trabalhar junto. A cerveja colaborativa é um enigma. Nem sempre é boa para os dois lados. Às vezes é bom para um, é bom para o outro. Mas não tem outro caminho. Por que a gente não se une se o consumidor, primeiro, eu sei que o consumidor vai ficar bravo comigo, eu vou dizer, mas o consumidor é ingrato. Ele não é fiel. Ele hoje, ele toma uma borigama, ele toma uma bambega, ele toma amanhã uma vals, ele vai tomando. Ele não tem essa característica de ser fiel àquele estilo, àquela cervejaria. Então, veja, a gente, mesmo tendo essa dificuldade de insumos, de questões de tributária, toda dificuldade que o Brasil passa, a gente tem a capacidade de trabalhar separado. Então a gente tem que trabalhar unido, a gente tem que trabalhar junto. Só tem uma forma de evoluir no mundo cervejeiro. Trabalha junto. Curitiba, é muita falta de modéstia da minha parte falar assim, mas a gente vive uma realidade do mundo cervejeiro diferente. A gente compartilha, a gente criou uma planilha entre cervejarias, do Google Docs, de compartilhamento de receita, de informações, de leveduras, de lucro, de tudo que está acontecendo, para que um possa ajudar o outro. Eu recebo pedido de lucro, eu recebo pedido de malte, eu mando buscar o malte, eu mando o lucro, a gente trabalha unido. E a gente percebeu que enquanto a gente tem 20 torneiras de 20 cervejarias de Curitiba, o público de das 20 cervejarias vai trazer, vai somar os fãs. Então, respondendo o que você perguntou, só tem um caminho, trabalhar junto, unido. Essa é a viva da revolução que eu sempre disse. Se a gente não se unir, a gente vai viver pelos cantos, com medo pelas beiradas, para que um dia um governo ou um presidente mudar a história do país, que não vai mudar nunca. E o que mais? É isso que ele me lembrou, Paulo, que as pessoas usam o termo concorrência. Como que você pode dizer que tem concorrência entre quem faz cerveja boa? Quem faz cerveja boa é parceiro. Só é concorrente quem faz cerveja ruim. Pô, quem faz cerveja ruim é um concorrente desleal. Isso é concorrência, a palavra concorrência. Então, no mundo da cervejaria, que é um mundo artístico, artesanal, sofrido, difícil, a gente é companheiro. espéria boa. Eu sí. Olha, pode. Já vai. Só vai. Olha, vai. Estamos lá. Obrigado.